Baby quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na x1, ela quer ir pro x1 Tipo pitbull, pra cima de um shitsu Sempre quando eu colo na balada Vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Com os pinão na minha cara e me pedem pra ouvir a levada Por isso que eu falo gata Prefiro ficar lá em casa enquanto isso Pelo da camisa com o estampado na minha editoria E o put de mil Passe cara do trio Passe cara do trio Pelo da camisa com o estampado E o put de mil geral Passe cara do trio Passe cara do trio Tranquilidade Com o estampado você tá ligado que eu chego na situação Cê na maldade é a jota Sabe que eu mato, você é cuzão Foi estampado, agora eu faço a rima de improvisação Só que hoje aqui na batalha estampado Fica sua cara no chão Lógico, pois eu sou um MC E eu tô aqui desde o começo Quando eu morrer vai ter minha cara aqui Cê tá ligado que eu faço meu free Cê não gostou, não posso fazer nada Ô meu parceiro, eu já te falei Cê tá com o estampado, mas não tá aí explodizado Cala sua boca maluco Cê tá ligado que eu tô na revolta Aí eu tô desde o começo Hoje é o dia que vem, mas não volta Não adianta você tá ligado que é só pancada O moleque já chega mostrando a levada que é de quebrada Bem, eu não volto meu parceiro Acho que você não entendeu nada Claro que eu não volto meu parceiro Pra que que eu vou sair? Já te disse, suco de minha casa Mano, tá me faltando até ar Caralho, eu devia parar de fumar Porque o cigarro é mais fácil matar Do que o outro MC vem aqui rimar O cigarro é mais fácil matar Cê tá ligado que eu chego assim Cê na maldade, calma a jota Agora mano, eu causo um sopinho O cigarro é fácil matar Pra batalha ele tá morto Ele falou que é aqui a casa Hoje eu faço cê ter desconforto Que desconforto parceiro? Sem maldade, eu tô bem confortável Tá ligado? Se você não gostou É só tocar o isqueiro, é informável Já não tá com fogo nesse cara Pois não tá com fogo aqui na rima Olha só de aqui que tem água Mas tá de somente, vai virar gasolina Vai virar gasolina Só que eu rimo aqui na praça Que que aconteceu? A joia do palhaço ficou sem graça É dessa forma Sabe que eu sou mais ligeiro Ele falou que isso aqui é gasolina Só que o meu flan ele tá tipo isqueiro O palhaço ficou sem graça Ele fica sem graça assim Quando vem outro palhaço aqui na minha frente E manda uma piada ruim Fala do que ele ganha de mim Sem maldade, cê é cabuloso Só que a Jota tá pique por inca Você é só um palhaço dozo Paralho que é tirado Na moral Batalha circense aí Daquele jeitão Então vamos que vamos, certo? Por hora de rima Paralho que gostou das rimas de Rafael Diferentemente o barulho pra quem gostou Das rimas de AJ A Jota 1 a 0 E é isso mesmo então Em tudo que vai Volta E quem terminou Então vamos que vamos E vamos de bom dia Tamo como o xampão De gumbi T לעvamos O xampão Mocicamiona o o xampão Bate-se cara na lei, bate-se cara na lei Mas aguenta, aguenta, bate-se cara na lei Bate-se cara na lei, bate-se cara na lei Rafael T.O. tá no D.O. contra J.Z.L Depois daqui vai mudar seu bugo, Rafael e M.L Tá ligado? Muito louco, isso daqui sempre eu vim Mas é melhor trazer o D.M.C. que tem rimas contra mim Que M.L. você tá ligado que agora rimando é briga de gangue É M.L. é M.L. e hoje escorre aqui o seu sangue Cê tá ligado, maluco? Sabe que agora que eu falo que a vida é louca Só que eu falei de M.L. e do seu sangue é gota por gota Claro que vai escorrer meu sangue, mas se escorrer eu fico bem feliz Pois isso daí é marca da guerra, escorre o sangue e outras cicatrices Mano, sem vontade, não cê quis, tá ligado? Só que cê não dá bala Tá ligado aqui, não vai correr seu sangue, vai ser estancado com os furos de bala Furo de bala, cai na sua boca, como assim sua bala não cura Ele fala eu tá cicatriz, só que essa não vai ter cura É dessa forma aqui, camarada, rimando você é o infeliz Esse é o vampiro que vem escorrendo o próprio sangue e fica feliz É lógico, meu parceiro, qual que é a fita? Vampiro vem escorrendo o sangue, alimento é infinita Sem vontade, sem se precipita É claro que não vale cicatrizar Pois eu sou a infecção que tá dentro do corpo e cê tenta curar Ele bebe o próprio sangue, eu entendi, solta o microfone Sabe por que cê bebe o sangue? Por que de rima cê passa fome? É dessa forma aqui que eu beijo e, mano, você não escapa Independente, você não é Drácula Faltam o dente e também as capas Sem maldade, cê não passa fome de rima? Me diga Cê coloca a rima no prato, você come ela com comida Não me diga, meu parceiro, sem maldade Cê coloca a rima na mesa? Adivinha, eu coloquei rima Sua cabeça vai ser sobremesa Pra nossa boca não é sobremesa Cê não entendeu? Ó o que macete Eu não coloco a rima no prato Mas a rima que traz o banquete É dessa forma aqui, camarada Sabe que agora você dança tango Eu falei que a rima é banquete Só que hoje eu matei aqui esse frango Fechou! Ok, manifestações tímidas de terceiro round Então eu vou pedir barulho, certo? Coisas leves É isso aí, vamos na votação Barulho, quem gostou das rimas de AJ Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Rafael Z Só pra confirmar AJ Barulho, quem gostou das rimas do AJ Barulho, quem gostou das rimas do AJ Barulho, quem gostou das rimas do Rafael Z Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco Quem gostou das rimas do AJ Barulho A mão esquerda, direita, prótese ou cotô, quem gostou das rimas de Rafael? Eu! Ai, sum cooking, ai, sumra. O Chewbago tá louco. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duas, ó, ó, ó e depois. 3, 4, 6, 7, 9. 43. 43? 43. 43 é 43, quem ganhou o primeiro round? Que onda! Um round ganhou a J, o segundo empatou, certo? Terceiro round? É Masha? Quem ganhou o terceiro e quem tu quer? Caraca, 43! Vem com a rola em cima, rapaziada! Vem com a rola em cima, dá de jeito, é uma boa energia! Um, 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 um! Qual que cê vai escolher ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Já tem duas opções, ou você escolherá vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Caralho! Tô meio doido, hein? Então aí! 3, 2, 1, um, um! Eles falam que tem duas opções, eu acho que não, Mas nós já te ensina, você só tem uma opção Que é contar mim e tentar fazer sua rima Que eu garanto, não vai ser o bastante Pois pra mim você é insignificante Sem maldade, inseto, tuba, quitéria, mano Você é um berg relevante Tenta fazer a sua rima Cê tá ligado que agora eu já chego Cê na maldade, eu olho na pupila Sei que o AJ agora tem medo Tento fazer minha rima Cê tá ligado que agora você é meu pateta Só que você me deu tentativa O Rafael, ele é missão completa Missão completa? Que missão, cê veio a falhar Cê falou que eu tenho medo Eu te garanto, não é segredo Olha o olhar, todo mundo tem medo Só que você tem medo e corta o seu Eu enfrentei todos que eu tinha E todos que eu tinha E a minha gente morreu Cala sua boca, maluco Agora rimando, eu falo a verdade Eu não confiei Só no olhar, você é inimigo Eu tenho maldade É dessa forma, agora rimando Cê sabe que cê é cuzão Hoje é olho, olho por olho De microfone na própria mão Você tem a maldade Só que sem você Eu nem gasto nessa circunstância Você não é meu inimigo Porque pra mim você nem tem a relevância Eu nem vejo como um inimigo Um indivíduo ou um rival Eu vejo sempre como um zé bovinho Que tenta aqui e sempre faz igual Nunca faço igual Não entendeu o aliado Agora eu vou quebrando Aqui no improvisado Ele me desmerece Agora tá quebrado Muito mal rir na vida Porque é desacreditado Toda vez Que cê vem batalhar E o cara começa a perder Ele fala Que quando cê ataca Cê começa a desmerecer Não entende Que sentido de uma batalha É você vencer Se você vem aqui Pra fazer um carinho Então chama outro MC Que vai conseguir Eu não chamo outro MC Até porque eu tenho a oportunidade E eu bato no que tá aqui Sabe que agora rimando Eu te quebro E na batalha aqui Eu sou ótimo Ele mandou Chamar outro MC Faça de fase Chama o próximo Barulho pro terceiro Na moral, na moral Bagulho é rimas ácidas Por ordem de rima Então vamos que vamos Na votação Barulho pra quem gostou Das rimas de AJ Diferentemente, mentemente Quem gostou das rimas De Rafael Z Bem parecido de novo né Não vai ser 43 A 43 de novo não né Vamos votar rapaziada Barulho pra um só Barulho pra quem gostou Das rimas de AJ Barulho pra quem gostou Das rimas de Rafael Z Barulho Irmão Quem gostou das rimas Do AJ Tá Tá Barulho Irmão Quem gostou das rimas Do Rafael Z Do visual do AJ Mano, você quer que conta? Levanta a mão Levanta a mão esquerda Direita Prótese Que gostou das rimas de Rafael Z Ó Certo Ae, é nóis família Satisfação, tá ligado Segunda vez aqui na casa Mano De verdade Batalha sincera Ae família Compra no champs Tá ligado Batidas na batalha Moleque é monstro Fortalece lá o corre É nóis satisfação Vem passar na mão Cuidado com quem Vem nóis do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu corda pera É que eu prendi no zíper Eu fui mal Sei com ela Então Mói Mói